Vem pra cobrança o Didira Tá aí o Didira pra cobrança, pode pintar gol Autorizado o Didira vai partir pra bola Ele e o Jefferson passam GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do asa GOOOOOOOL De Didira Aos 26 minutos Doce do tempo, sai na frente Uma asa gol de Didira E um pênalti bem batido no canto direito Do goleiro Jefferson Pra fazer a asa 1 a 0 Pra cima do Cruzeiro com rivalidade Dentro do Municipal Benapiraca Pra explodir de vez A nação alvinegra